Oi, tudo bem? Eu sou a Isabelle Porcino, sou dona do Instagram Isabelle Porcino Ateliê e criei esse canal aqui no YouTube no intuito de ajudar muitas artesãs que sempre me pedem pra mim quantidade de material que eu gastei, numeração da cor, o tamanho das peças então eu fiz esse canal aqui no YouTube pra facilitar, tá bom gente? Porque aqui nesse canal eu vou postar os vlogs dos tapetes que eu tô fazendo, as adaptações que eu fiz no meu tapete a quantidade de material que eu gastei e também o tamanho das peças, né? que eu sei que vai ajudar muitas pessoas então eu espero que vocês gostem aqui do canal se vocês puderem já se inscrever pra me ajudar, curtir esse vídeo aqui e compartilhar eu vou ficar muito grata, tá bom? Um beijo no coração de vocês e agora vamos pro vlog Então vamos lá gente, pro vlog, tá bom? desse jogo de banheiro in love a minha cliente ela pediu dois tapetes maiores desse daqui mais o porta-papel higiênico esse porta-toalhas eu fiz como brinde pra ela, tá bom? a tampa do vaso e mais o outro tapete lá, tá? então eu vou passar pra vocês tudinho a quantidade de material que foi gasto pra fazer esse jogo aqui as cores, as numerações das cores, tá bom? e o tamanho delas pra vocês, tá bom? então vamos pro vídeo então eu coloquei vocês mais pertinho aqui pra que vocês possam ver os detalhes, tá? olha só esse pelinho aqui esse pelinho aqui, gente, mais pra frente eu vou mostrar pra vocês como que eu faço isso aqui mas é tecnicamente quando eu vou fazer a blocagem do tapete, né? que eu faço com ferro com vaporzinho borrifo água por cima dele pente bastante esses pelos aqui pra poder soltar com ele úmido, né? e passo o ferro nele por cima aqui pra que ele fique assim lisinho, bem peludão olha só como que ele fica bem peludão, gente tá bom? mas mais pra frente eu pretendo ensinar a fazer um vídeo bem rapidinho pra que vocês possam visualizar então essa peça aqui ela ficou na medida vamos ver esse aqui é o tapete maior, tá gente? é ele ficou por 68 de comprimento por 45 de largura, tá? e ele ficou pesando aproximadamente uns 480 gramas, tá? então foi dois tapetes desse aqui que a minha cliente pediu pra mim porque ela não gosta daquele tapete lá que tem o encaixe do vaso, né? e aquele tapete maiorzinho então ela prefere dois tapetes desse daqui né? que seria dois tapetes iguais então no caso então ela pediu dois tapetes iguais grandão, tá bom, gente? e eles ficaram pesando 480 gramas cada um deles e ela também pediu a tampa do vaso olha só eu vou tá deixando aqui embaixo tá bom, gente? a aula que eu fiz que foi lá pela aula da Bia Ferreira eu vou tá deixando linkada aqui embaixo a aula dela eu fiz umas pequenas modificações aqui, né? porque ela tem como ela tem um pontinho mais comprido mais larguinho que o meu então eu tive que fazer pra poder caber na tampa do vaso da minha cliente tá bom? então basicamente eu fiz duas carreiras a mais aqui de ponto alto respeitando os aumentos e deu bem certinho tá bom, gente? então olha só que gracinha que ficou vocês me perdoem se eu errar alguma palavra aí é porque é meu primeiro vlog e eu tô um pouquinho nervosa mas então essa redinha aqui ela foi feita pela videoaula da Débora Tavares que tem lá no canal dela da Suzy Moura tá? o tapete Suzy Moura que ela faz e ela ensina a fazer essa redinha aqui que é basicamente gente, fazendo ponto alto em relevo ao invés de você colocar por dentro do ponto alto você coloca ele em relevo daí fica desse jeito a medida dela gente ela ficou por 50 de comprimento por 39 de largura tá bom? e ela ficou pesando mais ou menos 353 gramas tá? no meu ponto isso aqui e a minha cliente também pediu gente que eu fizesse pra ela compor esse jogo esse porta papel higiênico que não tem videoaula já vou falar pra vocês sobre isso tá? então eu tive que elaborar esse porta papel higiênico né? porque a gente não pode deixar nossos clientes sem então aqui basicamente aqui eu tive que elaborar conforme o jogo olha só pra vocês verem que gracinha que ele ficou tá? então eu vou aproximar agora a câmera pra vocês pra tentar explicar mais ou menos assim como que eu fiz como que eu elaborei esse porta papel higiênico pra poder compor o jogo mas é bem simples tá gente? então eu aproximei aqui pra que vocês pudessem enxergar tá bom gente? é assim eu vou tentar explicar pra vocês como que eu fiz porque eu creio que depois que vocês fizerem o tapete em nove vocês vão conseguir fazer esse aqui porque é bem simples tá bom gente? é conforme o tapete agora a gente vai eu vou medir ele pra vocês tá bom? então vamos lá ele ficou com 49 de comprimento vamos ver a largura dele por 22 de largura tá bom gente? então essa foi a medida dele então agora eu vou tentar explicar pra vocês como que eu fiz ele tá bom? aqui no meio eu comecei aqui no decore luxo né? na verdade ah e aqui atrás tem duas entradas pra poder colocar o papel higiênico então eu comecei ele aqui no decore luxo com 31 correntinhas igual ela começa o tapete maior tá? e eu fiz somente uma carreira assim voltando pra pra não ficar muito estreito aqui no meio tá bom gente? aí eu já fui já pros pontos pipocas e os pontos pipocas aqui no canto ela começa aqui na primeira carreira ela não pula nenhum e ela continua o ponto pipoca e aqui no finalzinho ela pula um né? pra poder deixar um despacinho só que eu não pulo nenhum aqui no final somente aqui mesmo né? que ela pula um de base um ponto alto de base mas aqui no finalzinho eu não pulo nenhum daí eu faço dois aqui no meio igual ela faz daí eu faço tudo igual como ela faz tá bom gente? aqui no começo vocês vão colocar em vez de dois espacinhos só dois pontos altos no espacinho vocês vão colocar três pontos altos aqui em três espaços tá bom gente? pra que a gente possa ter a quantidade correta de pontos aqui e aqui na curva aqui gente vocês vão intercalar um ponto um espacinho com dois pontos altos um com três um com dois e um com três e um com dois dois tá bom? pra que a gente possa ter quinze pontos altos aqui na curva então a gente vai fazer isso dos dois lados e na aqui gente eu fiz até aqui eu fiz com ponto alto aí nessa carreira eu já comecei a fazer com meio ponto alto pra que ele não ficasse tão largo esse porta papel higiênico então aqui vocês perdoem o barulho tá bom gente? então aqui nessa carreira aqui com meio ponto alto aqui eu comecei igual ela começa lá no vídeo aqui que são dois pontos altos aqui na na lateral né? no lequezinho um ponto alto dentro da da reta aqui fiz uma correntinha pulei um de base e fiz três pontos altos sozinhos aqui uma correntinha pulei um de base até eu ter dois espacinhos aqui tá bom gente? pra que eu consiga colocar esses aqui dois espacinhos e aqui eu já comecei a fazer a curva então aqui na curva gente eu vou fazer aumento em cima de aumento aqui bem no meio do terceiro ponto alto aqui e aqui a gente vai ter que fazer oito pontos altos sozinhos e em cima do oitavo ponto alto a gente vai fazer o coração esse coração eu fiz diferente também de como ela faz lá no vídeo porque ela faz um coração maior né? e aqui eu tinha que fazer um coração menor por conta do tamanho do porta papel higiênico tá? então aqui eu fiz em vez de seis correntinhas que nem ela faz lá no vídeo eu fiz somente com cinco porque daí eu vou colocar um ponto baixo meio ponto alto e três pontos altos aqui na curva aí eu vou fazer três correntinhas prender com baixíssimo e vou repetir desse lado tá bom? é assim que eu faço o coração pra ele ficar menorzinho desse tamanho aí aqui vou fazer também oito pontos altos sozinho aqui e aqui vou continuar fazendo aqui aqueles três pontos altos meio ponto alto tá gente? eu falo três pontos altos porque no vídeo ela faz com ponto alto mas aqui eu fiz com meio ponto alto então eu vou fazer três meio pontos altos sozinho uma correntinha de separação três pontos altos sozinho até eu ter aqui ó um, dois, três, quatro, cinco seis, sete, oito espacinhos aqui pra fazer esse ponto alto alongado que nem ela faz lá tá bom gente? e aqui nas outras curvas eu vou respeitar os aumentos vou fazer aqui esses pontos altos alongados que igualzinho ela faz no vídeo então basicamente foi isso que eu fiz de diferente pra conseguir fazer esse porta papel higiênico e aqui eu vou fazer os coraçõezinhos aqui tá bom? igual eu fiz lá no igual ela faz também no tapete e aqui eu vou fazer um, dois, três pontos altos um aumento e depois no outro eu vou fazer já o coração e aqui um, dois, três quatro pontos altos sozinhos aqui atrás também eu vou fazer quatro pontos altos sozinhos um aumento e depois no outro ponto eu vou fazer o coração pra que eles possam ficar divididinho assim não ficar tudo junto tá bom gente? que eu acho que não fica legal deixar eles tudo junto dessa forma então eu vou continuar aí essa última carreira de coração aí aqui eu vou fazer os espacinhos vou respeitar os aumentos vou fazer tudo conforme aqui porque nessa carreira desse marronzinho aqui o castor eu não faço o coração aí aqui eu vou fazer duas carreiras de meio ponto alto aqui também respeitando os aumentos e aqui no bico gente ela faz com um ponto alto aqui eu vou fazer com três meio ponto alto duas correntinhas pra dar a altura do meio ponto alto e daí eu vou fazer dois pontos meio ponto altos aqui dentro vou prender pular um de baixo vou prender com um ponto baixo e vou repetir isso daqui por toda a carreira tá aqui no canto é a mesma coisa tá bom gente então basicamente é dessa forma que eu fiz o porta papel higiênico eu espero ter tentado explicar o máximo que vocês possam compreender mas basicamente é só vocês assistirem a aula da Bia Ferreira tá bom eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer esse porta papel higiênico e ele ficou uma graça né gente então agora eu vou mostrar o tapete pra vocês de novo aqui vou passar as medidas pra vocês e também vou passar a numeração pra vocês das cores tá bom pra que vocês consigam encontrar nessa mesma cor então vamos lá pras cores do tapete tá bom gente qual cor que foi usada aqui esse aqui é o marrom é o tabaco da barroco tá bom é vocês a cor a numeração da cor dele é o 7311 eu usei 500 gramas desse aqui tá bom gente essa aqui foi a cor que eu mais usei no tapete então você vai ter que comprar aí um pacote de 400 gramas e um de 200 tá bom que vai sobrar ainda dos 100 gramas praticamente dos 200 esse aqui no meu ponto tá gente eu fiz essas quatro peças aqui e mais esse porta toalhas aqui que vocês encontram lá no canal da Débora Tavares eu vou tá deixando linkado aqui também aqui embaixo a videoaula desse porta toalhas mas eu consegui ainda fazer esse aqui tá sobrou bastante ainda né sobrou 300 gramas do segundo rolin esse aqui que foi o que eu usei foi o castor tá bom gente é na cor 7603 e eu usei dele foi o que eu menos usei praticamente que foi 180 gramas então você vai usar bem pouquinho dele então um é um de 200 gramas dá pra você poder fazer e sobra um pouquinho ainda tá no meu ponto isso aqui esse aqui foi o ouro que eu usei da Barroco também é a cor dele é o 1449 eu usei 175 gramas dele então um novelinho de 200 gramas dá pra você poder fazer esse jogo de quatro peças também e eu ainda fiz com dois tapetes maiores então ele gasta bem pouquinho do novelo tá bom gente então é esse aqui foi o amarelo quente nessa cor aqui que eu usei o amarelo quente a numeração dele é 111114 e eu usei 307 gramas então você vai ter que comprar um novelo aí de 400 gramas tá bom gente e aqui foi o decore luxo que eu usei na cor pérola e eu usei 360 gramas dele então você vai ter que comprar praticamente dois aí de de decore luxo tá bom gente aqui eu consegui usar um no meu ponto mas possa ser que você possa usar o segundo então é bom você ter né em casa o restinho que seja então foi essa o material que eu usei nesse pra poder confeccionar esse jogo tá bom gente então vou mostrar aqui bem de pertinho pra vocês olha só os detalhes e olha só que graça que ficou esse jogo quando vocês fizerem o de vocês me marque lá no instagram que eu amo ver tá bom gente façam esse porta papel higiênico aqui me marquem lá também eu espero que vocês tenham compreendido foi o meu primeiro vlog então me perdoem os erros aí mas eu espero que vocês tenham entendido se vocês não entenderam vocês podem me chamar lá no instagram que eu vou procurar explicar melhor pra vocês tá mas é bem simplesinho gente é só a quantidade de ponto mesmo você fazer com meio ponto alto que vai dar tudo certo tá bom então um beijo e até o próximo vlog tchau